Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na estrada, estamos indo para Santa Cruz, quem não conhece Santa Cruz, é uma cidadezinha aqui do Rio Grande do Norte, que tem uma Santa Rita, é uma, a Santa Rita é uma imagem, é uma imagem a maior do mundo, do mundo viu, é uma imagem maior do mundo, nós estamos indo lá agora, vocês vão ver como é legal lá, para quem não conhece, vai achar muito top lá, vai gostar viu, a Santa, a Santa Rita, Santa Rita de Cássia né amor, e eu vou mostrar aqui, a motorista a vocês estão lutando minha vida e risco, ela ia atropelando já umas 10 pessoas, um ônibus, ia na mão dele, ela fechou o ônibus, foi ou não foi ela? Mentira, estou brincando pessoal, ela é motorista, se fosse motorista eu não ia deixar ela dirigir né, que tá eu, José Davi e ela né, e aí pessoal, ô José Davi, mimino, tá mimino, tava acordadinho, entrou dentro do carro, botaram a casa aqui dentro desse bebê conforto, e aí amor, tamo indo para onde? Quanto quilômetros nós já andou? e eu sei, tu não sabe não, eu também não, acho que é 1110, aí essa BRzinha aqui ó, é a BR 304 pessoal, 304, vai para Fortaleza, vai para vários lugares, Fortaleza, São Paulo, Paraíba, Macaíba, Macaíba, todo lugar, Dubai, vai para Dubai por aqui pessoal, tem outra estrada, o cara vai aqui ó, nessa estrada, lá na frente pega a outra, vai chegar lá no aeroporto, pronto, aí mesmo, é verdade, tem outra estrada, tem que ter que dar uma brinca, não? Bota inteiro e 100 aí amor, tem pra que essa senhora irá? Etero e 100? O meu filho aí amor, eu? Meu filho, sim, tem que andar pra jogar? O meu filho tá dormindo, tá nem aí, silêncio maravilhoso, agora posso trabalhar no meu computador, Fala alguma coisa aí de experiência de estrada sua? Como é que eu vou falar que é a primeira vez? O que é? O que é? O que eu tô dirigindo assim, eu tô viajando? Não vésse amor, naquele dia que não foi pra Paraíba? O que foi? O que tu atropelou é? O cachorro? Tô brincando, no Celta, no Palho, nos outros carros? É, já viajou lá, né? Aí vou, você estourou os dois pneus? Mô, para! Foi sim! É brincadeira, pessoal, ela não estourou o pneu nenhum, foi assim. E eu sou motorista, diga. Eu queria sair de casa, eu dirijo desde 9 anos de idade, eu queria sair de casa, aí ela não deixou. E eu tô brincando, eu já dirigi pra viajar assim. Ela não deixou sair, né? Mas eu saí aí, quando eu cheguei. Não, eu tava nem dirigindo aqui com o meu filho aí atrás. Ela estourou, olha, querendo que tá aqui, nós estamos despedindo. Bota mais 20? Não, tá bom. Minha pisada é aquela ali, ó, no 200. É, é. Não adianta andar comigo e dizer que eu ando com 100, tá mentindo, é 200. Se quiser ir comigo, fica em casa. Brincadeira, 200 é loucura. 200 é de moto, de moto é moto. Mas de carro é 100, de carro é 100 pra trás. Não ando mais, não. Agora a moto é 240, 250, 280. E o pneu da moto estoura ou com nós dois? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Ainda estamos na BR-304. É 304? Foi 404. 304. Você sabe o que é 304? É porque pergunta. Só pra cá fudir. Vamos passar na Federal. Vamos passar na Federal agora, né? Na PRF. Passar agora, dar o bom dia. E eles estão parando, certo? Estão parando. Ninguém é safadeira aqui, não para ninguém. Pode passar. Qualquer ordem do dia. A conversa é essa? É, eu fui multado aqui. A gente nunca foi parado aqui. Eu já, várias vezes. PRF. Dirija com atenção, cuidado, que a PRF está dormindo. E aí, galerinha, PRF. E aí, amor? É um pouquinho longe. Não sei quantas horas teve uma hora. Tá tremendo? É, eu. Ela nunca foi parada desde que virou motorista aí. Nunca foi parada. Quantas horas teve que passar por aqui? Eu nem sei, vici. Umas três, né? É, não. Duas? Uma hora e meia. Né? Umas três. Né? Por que nem? Não. 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 Não, não. Essa BRF aqui está em obra. Faz anos. Desde 2017, 2018. 2017, 2016, por aí, né? Mas quando concluírem essa obra aqui, vai ficar muito top. Mas enquanto isso... E para esse aeroporto. Está muito ruim. É, aeroporto... Aeroporto internacional... Não sei se vocês vão ver, ó. Aeroporto. Aeroporto. Aeroporto aí, ó. E é um pouquinho longe esse aeroporto lá da minha casa. É, para quem tem um aeroporto no quintal da nossa casa tem um aeroporto. É. Mas... Era difícil, hein? Era tanta zoada... Aí tiraram o aeroporto e lá conferiram muita gente. No quintal de casa que eu falei assim, com uns... Perto. Dez quilômetros, cinco quilômetros. Ficava uns dez minutos de distância aqui. Dependendo de ficar uma pessoa mais. Mas muito perto mesmo. Se compara com vinha aqui em São Gonçalo. Quem conhece Parnamirim e São Gonçalo sabe a distância. Veículo longo, comprimento vinte e três. Vinte e três metros. Vinte e três metros. Vinte e três metros. O cara gosta de adrenalina, né? Não sei. É. Eu pensei que essa BR já estava tão menos aqui, ó. Continuou do mesmo jeito. O cara ali, ó. Perdendo manchinha e tal. É. Desenrolado. Hoje em dia, para viver nesse mundo, tem que saber, viu, gente? As coisas não estão fáceis. Não estão fáceis. É, agora vamos até lá atrás dessa carreta. Não. Daqui que essa mulher já ultrapassa essa carreta. Eu jurava que tu ia falar isso. Eu não sei como que tu não já tinha falado. Não tem como ultrapassar aqui, não, ó. É só... Tem. Olha aqui, do lado aqui, ó. Passou para cá. Daqui, é. Da onde que eu vou ultrapassar aqui? Vai, vai, amor. Dá tempo. Vai, vai, vai. Não vou passar. Não vou passar. Vai ultrapassar. Eu estou brincando, vai não, vai não. Ah, vai, vai, vai. Dá tempo, vai. Não. É não. É porque estava naquela hora. Desde que quando eu for ultrapassar, eu sei. Sabe mesmo. Faz 15 minutos para estar atrás dessa carreta. Amor, está aí a prova do vídeo. Nós entramos atrás da carreta agora. Buzina aí para o cara parar. Pelo menos ainda é fácil. Carro e mais. Ixi, nossa. Só vai ultrapassar no canto que não dá certo. Não está a vida em risco. Ele está andando rápido da carreira aqui. Dr. Codou. Codou pai, foi, codou. Codou. Júlia da Via, codou. Devagar mamãe. De dissolvei né? Marilí, tu dá uns apertados no freio aqui, só falta nós pra frente. Né pai? Deixa, quando tu é pra cá, eu vou gravar pro YouTube, viu? Vou falar a mesma coisa. O quê? O quê? Eu dirijo bem. Eu também. Quer ver? Olha, o cara deu liberdade de chança. Olha, eu tava vindo de boa dirigindo. Ela disse, amor, deixa eu levar o carro. Eu disse, não, não deixa eu dirigir aqui, quietinho. Aí eu deixei, tá aí, ó. Dizendo que vai filmar. Isso e aquilo. Tô brincando, aí eu te disse, leva o carro, amor. Eu quero ir só de motorista. E a gente brinca muito, porque a gente é muito brincalhão, né? Várias coisas que a gente fala é brincalhão. O quê? Várias coisas que a gente fala aqui é brincadeira. Não. Várias não. As umas. Vai, atrapassa agora. A vibaria. Nossa senhora. Vai, que tem outra carreta lá na frente. Eita, atrapassou. Atrapassou. Eba aí. Mamãe tá delizinha aí, ó. Não tomou nem eu ali, atrapassando. Ei, não sei não, mãe. Olha, a mulher disse que é duas carretas aí na frente. Cola lá, cola lá, duas carretas. Você tem prova que eu disse isso? Não, motorista é motorista. Você tem prova que eu disse isso? Você disse que é duas carretas aí. Você tem prova? Tenho. Cadê? Tenho. Tá aqui. Eu filmei. Se eu não filmei, mas... Eu disse dois caminhos, ó. Vai, cola lá, cola lá. Bota a patoura. Bota a patoura. Bota a patoura. Tá, tá, tá. Bota, bota, bota a patoura. Eita, moleque. Duas carretas aí, ó. Dois caminhãozinhos, meu Deus. É a mulher dizendo que é duas carretas. Um não ia ultrapassar. Ia ter que botar uns 180. A mulher com 80. Que se passa, tem que ser 180. Foi. Vem, abaixa esse som aí, minha filha. O volante aí, ó. Aí, tá bom, ó. Demais, não. Não, porque aqui, ó. É errado ultrapassar. É errado, mas pelo menos ligar a seta aí. Pra ninguém ultrapassar. Sim, mas ninguém ultrapassa, né? É avisando que não dá certo. Ninguém ultrapassar vocês. Que mais top naquele caminhão ali, ó. Vou dar o zão aqui, perto. Olha. Epa, o sol tá batendo em você aí. Como é que é? Só de boa aí, né, pai? Curtindo a viagem. Tamo passando no mesmo lugar, meu filho. Que sua mãe não tirou esse pé no acelerador aí. Parece que... Tá só tiscando com a pena. Mesmo lugar, meu filho. Parece que nós tá rodando em si. É que é longe mesmo. Pra ir passar por três. E é muito parecido a ser, mas parece que a pessoa tá no mesmo canto mesmo. Minha filha, tem como você botar o rosto do carro mais posto, da frente do carro mais posto. E não me falam de mulher, porque a mulher é triste com atenção. Eu não ultrapasso muito aqui, eu nunca. Olha aí, agora a gente tá trabalhando. A motorista. É, pai, é. Vai, bichinha, atrapaça aí. Quem disse que ela ia fazer? Você vê, hein? Bem certinho. A gente dá, bem. É agora, viu? É agora. Epa, esse sol ainda é todo o rosto. Como é que é isso? Como é que é isso? Vamos dar uma olhadinha ali na estrada. Ei, mamãe, é agora. Vai. Vai, mãe. Ei, o motoqueiro vazou, voz dela. Ei, tu. Ei, a moto. A moto. Ficou aqui, porque vem lá alguma carreta ali. Um caminhão. Cadê essa carreta? Que carreta? Isso é um caminhão, Dona? Todo carro que ela vem é uma carreta. Ai, meu Deus do céu. Olha, o cara da moto passou dos caminhões. Vai, minha filha. Acelera e saia. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Só atrapassou. Só dá pra atrapassar. Rapaz, fosse vovô, tem atrapassado os dois. Sim. Olha, amor. Agora é a hora que ela vai ficar perdida. Devagar aí, amor. Agora, diga que carro é esse que vem aí. Uma carreta. Ela é que tá dizendo tanto. Ela disse, não impulsa, é uma carreta. Tem que pôr uma carreta. Ei, pai. Mamãe tá vendo carreta no meio da estrada pra todo lado aí. Todo carro é uma carreta. Olha. Não, amor. Vai, não. A Maria. A Maria. Mamãe ia tá passando no carro ali. Pensei que era um Fusca. Falar, falar em Fusca. Eu não dei outro pé um Fusca. E tá ar-condicionado. Meu pai já teve. Bem arrumadinho. Esse é o pai já teve um Fusca. Já. Ele possuiu, não? Já possuiu. Tem que ter um tempo e possuiu. Tem que ter coisa linda. Tem quem tem a mulher. Coisa linda. Né, pai? Quem tem a mulher, né? Tipo, mamãe teve ajuda da vida. Agora a gente tá lá em Tangará. Tamo tomando café da manhã. E o que a gente tá lá em Tangará? Tamo tomando café da manhã. Mas se mamãe. Dormiu-se, mamãe. E aí, pessoal? Chegamos aqui em Santa Cruz. Olha a Santa Rita lá. Santa Rita de Castro. Santa Rita de Castro. A Santa das causas impossíveis. É isso aí, pessoal. Vou chegar lá. Assim que chegar lá, eu vou mostrar pra vocês bem direitinho, de pertinho, ao vivo. Viu? Santa Rita de Castro. Não é, amor? É. José Davi acordou. E aqui é Santa Cruz. Já passei por Tangará. Agora é Santa Cruz. Estamos. Olha a plaquinha aí, ó. E aí, pessoal? Cheguei em Santa Cruz aqui. Olha a igreja. Aqui, ó. Linda, maravilhosa. A caravana aqui vem de Recife. Pernambuco. Olha o Deca. Olha o Deca ali, ó. Ai, para aí, Brasile. O Maurício. O tio da Mariana. Vai, para aí. E aí, pessoal? Estamos subindo alto de Santa Rita. Olha a Santa lá. Olha o tanto de ônibus que tem lá. Pessoal, olha o Deca aí, ó. Muito top. Aqui atrás da Santa Rita. As banquinhas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aí, galera. Já, já, você tem a frente. Eita, José Davi. Exercício. Ele está cansadinho de subir as escadas aí. Não, não é? Está cansado, Paulo. Sim. Faz o Dizinho de cá. Eita, estava bonitinho. 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 Eita, está 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 bonitinho.